E aí pessoal, beleza? Aqui é o Castela e seja bem-vindo a mais um vídeo de DayZ E hoje eu tava lá em Cherno, né? Fazendo uns loot E o Jack tava aqui em Eletro, que é logo nessa cidade aí que eu tô me dirigindo E vamos ver o que é que vai acontecer aí, se vai ter algumas tretas, o que é que vai rolar Então, valeu e confira o vídeo aí Nossa, 20 FPS Olha, velho, tem um caminhão aqui Com esse pneu Tu não viu? No primeiro guincho Deixa eu desviar esse zumbi aqui Zumbi safado Aí eu tô aqui, deixa eu passar logo nesse escritório Nossa, não tem nada Nossa, achei uma mochila aqui no... Atrás do muro, cheia das coisas, velho Olha aí pra sentido de escritório aqui, nos containers Aqui, ó, bem aqui, ó Aqui no container, no muro Tem faca, tá arruinado, velho Alguém tomou tiro por aqui Sai, maldito Uai, tô tomando tiro Será que essa munição não vai cair lá embaixo? Nossa Atiraram em você? Esse foi em mim Pega aí, ó Já olhou se não tem gente nos outros guinchos ali? Tô com o MP5 aqui, velho Tem munição aí, pente Tem? Não, tem Aqui também, ó Pega aí outra aí, outro pente Nossa, que desperdício, velho Tem um, mais pente aqui de De AK-74 eu não tenho arma Nossa, perguntei nesse espaço Pega aí, se pentei no... Pera aí Vazia ele e já começou no chão Será que você dá pra algemar o zumbi? Segura, segura a mochila aí Deixa eu ver se eu... Nunca tô SKS por ali Se eu morrer, a mochila tá com você aqui Deixa eu ver Eu vou deixar uma munição aqui comigo Se eu arrumar já dá pra colocar essas 10 Segura aí a mochila Opa Vou chamar a isca pra cá, hein Tá ligado Tá dando o que vem? Daqui de baixo Vou chamar a isca Se liga Vou chamar a isca, hein Mas eu vou falar no chat mesmo Não, não Acho que é o zumbi que tá aí Esse cara deve estar aqui pelas escadas, quer ver? Uai, socorro! Onde? Na... parece que é na casa laranja Na casa laranja que é na beira da pista Deixa eu... Uai Uai, socorro! O cara de SKS vindo atrás de mim Anda Para pra baixo dos grinchos que eu pego Tô indo pra ir, tô indo pra ir Tá aí, eu ando Nossa, onde é que foi isso? Nossa, ai, 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 ai Tô indo pra ir, Jack Ai, ai, ai Tá me acertando F*** you, f*** Tô vendo, tô vendo F*** you, man F*** you, f*** you Tô levando aí, tô levando aí, tô levando aí Olha lá F*** you Vai, Jack, vai, Jack Toma Olha lá, só cai ele Entra aí, entra aí Morreu, morreu, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Peguei as coisas dele Tinha acabado a munição do infeliz Não tá dano O infeliz tava com o AK74 Dá um cove aí Nossa, o cara me desmaiou ainda, velho Tá lá vivo, Jack Tá vivo, tá vivo Tô chegando, hein Deixa eu ver onde foi mais ou menos Tá ali na chaminé aquela Chaminé fina, cara Ah, tô chegando Tô fazendo o mesmo percurso aqui Aí Tá ali? Tá aqui Dois? Sim Tem que jogar Ah, não Desbugou Aê, pessoal Consegui pegar as coisas, velho Vai, murchou, pega Pegar a bandagem aqui Aí, realmente o cara deslogou que a SKS não tá aqui Alcançou com os dois corpos, tá bom aí? Tá aqui A minha AK-74 tá aqui A minha AK-74 tá aqui O que a gente acha é o teste de vítima Ah, deixa eu passar Ah não, esse escritório aqui a gente já passou Direto pra cá Sou eu Não deu o redboard nele? Não deu o redboard nele? Deixa eu ver aqui A máscara Passa pra cá, velho Alguém pode te pegar de lá do outro lado Venha pra cá Aperta o V É, galera O servidor lotadão Estamos aqui no Servidor brasileiro E o território aqui é nosso É, bugou mesmo a munição É, bugou mesmo a munição aqui, velho Não dá pra pegar Aonde? Aqui Aqui A pessoa pega Tá no caminhão Caminhão? Boa 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 Tô vendo o corpo ali Tá voando, velho Não Pra mim não dá não, velho Pra mim tá parado ali, velho Pra mim tá parado Não dá mais tiro não, velho Pra não rir nas coisas Não dá mais tiro não, velho Cara, os bichos Eu dou uma porrada Vou prender a água Pra mim ele ainda tá ali, velho Que louco Nem vou lá pegar nada, velho Tô vendo o passo por aqui, velho Cuidando aí Que louco, velho O caminhão se arroda dianteiro O cara ainda queria pegar Será que era esse que tava atirando? Nela não Acho que não, né? Ou foi Não tá parecendo que ele tava com arma, né? Tava Pra mim o caminhão tá ali, velho Pra mim o caminhão se arroda Já foi, já foi, já foi, já foi Já foi, já foi Deve ter mais, deve ter mais Nossa, velho O cara meteu a cara ali Eu fuzilei o cara, velho Caiu na hora Tá carregando Vem aqui Vem aqui que eu vou ter que carregar Vou ter que recuar pra carregar Rápido Você fica aí Só se eu não tá a cara Ele já era Vai, vai Vem pra trás, vem pra trás Aí Nossa, velho Eu não gosto de ficar Aqui por causa desses Desses guincho Nossa, o cara meteu a cara Já tomou, velho Olha Tá carregando Eu carreguei agora Pronto Assuma seu posto Já, guarda que a cara Parece que deu um pouco Acho que ele foi Acho que deu D5 Acho que ele que carregou E subiu Sabe O que você tinha visto Era negão Não sei Tava com um capacete Parece que esses aviadores Tá Do lado aí Tá do lado aqui Tá do lado Desse prédio grande Que parece hospital Parece que era aqui embaixo Aí o corpo Não dá pra ver Desceu escorregando Uma escada Quando eu fuzilei ele Cesatura já sumiu, né Tá vendo Isso Tá aqui na porta Dá um convê Que eu vou descer aqui Tô descendo Tá aqui o corpo Nossa, o cara Tava de esquece mesmo Ruinei tudo do cara Ainda trouxe aquele Pente de 10 Da SKS Tá bom Munição Munição Tem Acho que não tinha nenhuma Tá zerado A munição Pente de 10 Tá arruinado Que merda Tá bem Tá bem Tem que sair Vai que eu vou pegar Esse KS aqui Pega a SKS Peguei a SKS Pega 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 a SKS Nossa, bugou minha arma Socorro Tá com duas partes Larga a SKS Pega a outra Acho que caiu lá embaixo Foi a K É Nossa, acho que bugou minha K Tá velho Tô nem achando aqui no chão Tira velho Corre Sobe Sobe Bugou minha K Não dá nada Me dá munição aí de SKS Tá aqui no corpo Eu não tenho O cara tem uma 12 Ah, munição de AK Aqui tem munição de AK Tem 10 Achou a K Tem munição aqui Dá nada Então pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Gostou aí Deixe sua avaliação Compartilha aí Não deixe de se inscrever no canal E você que quer ser patrocinador do canal aí Quer acompanhar o canal Crescer e se envolver Nesse crescimento Seja patrocinador O link do Paypal Tá aí na descrição do vídeo Você dou aí qualquer quantia E tá tudo certo Certo aí Então valeu Até o próximo vídeo Muito obrigado por assistir E tá vindo mais Vídeo de Deise aí Falou Até mais Tchau 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 Tchau